No Tag de Volta, Igorizada, vamos ver agora o que o Filipão falou após ser derrotado para o Flamengo na final da Libertadores, onde mais uma vez ele cita o Grêmio. Vamos assistir juntos, mas antes, quero lembrar aí que o vídeo é patrocinado pela parceira oficial do Grêmio, que é a OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, o mais completo em notícias, em tabelas, informações de jogadores, de times, seleções, agora com a Copa do Mundo chegando, vai ter muita novidade no aplicativo, então baixa aí agora, completamente de graça. Cara, você consegue baixar pelo link que está na descrição ou pelo comentário fixado, ou se vocês estão vendo pelo PC, por uma TV, pega o seu celular, abre a câmera e coloca na tela aqui no QR Code que já vai te gerar o link e vai te mandar direto para a loja do seu aparelho, seja Android ou seja iPhone. Beleza? Vamos lá então, vamos ver o que o Filipão falou agora sobre o Grêmio após a derrota, que não foi uma derrota vergonhosa, vexatória, foi uma derrota honesta, cara, e uma campanha maravilhosa do Atlético Paranaense na Libertadores da América. Vamos assistir juntos. Então, ganhamos o jogo de hoje, a gente não conseguiu o objetivo total, mas nós conseguimos o objetivo de chegar a uma final. Eu queria que vocês ficassem felizes pelos maridos, pelos esposos que vocês têm, pelo Atlético, pela camiseta, pelo clube que vocês têm. Porque você sabe que eu nasci no Rio Grande do Sul e sou gremista, por nascência, e agora sou atlético de coração. O Filipão sempre cita o Grêmio, é que nem o Renato, pode ser o time que ele tiver. Nós não terminamos, a gente perdeu, mas a gente se levanta e vai dar a volta por cima. E já na quarta-feira, a gente começa a nossa segunda caminhada. Tá legal? Obrigado, desculpa. E é isso, gurizada. O Filipão, o Filipão é esse cara, é muito estilo o Renato, né? Até são os dois maiores ídolos do Grêmio. A gente não tem a menor dúvida. Tanto o Renato quanto o Filipão podem estar no Flamengo, no Palmeiras, no Cruzeiro, no time que tiver. Eles vão sempre citar o Grêmio, vão sempre falar que são gremistas, mas mesmo assim, eles têm carinhos por outros times. Comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa citação, mais uma vez, né? Uma citação do Filipão sobre o Grêmio. E comenta também o que vocês acharam sobre a partida, se alguém acreditava que o Atlético poderia ter sido campeão em cima do Flamengo. Deixa o like, te inscreve no canal, não te esquece de baixar o OneFootball. Link aqui no primeiro comentário fixado, beleza? Gurizada, baixa lá que vocês não vão se arrepender. Tá de graça e tem muita novidade chegando aí no OneFootball. Que é parceira oficial do Grêmio, a partir, desde alguns dias atrás, faz uns 3, 4 dias que assinaram o contrato. Tamo junto, valeu, abraço, fui!